Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, Perfume Nossa, Dica da Dia. Então, vou continuar respondendo os comentários, gente. Esse aqui vai ser dos vídeos, vão ser de dois vídeos, tá? E é porque foram dois vídeos que não tiveram assim tantos comentários, então eu vou colocar os dois num só, pra não ficar um vídeo tão compridão. Vamos lá. De três dias atrás, ó, tá vendo? Já tô me recuperando. Da Maria Lúcia, tudo bom, Maria Lúcia? Esse aqui é do Elion da Tera. Tive a sorte de receber de amostra. Quando comprei meus perfumes, gostei muito, rumo aos oito mil. Ah, eu gostei desse perfume também, viu? Um abração, Maria Lúcia. Nossa, um abração pra você. Da Carol, tudo bom, Carol? Você não fez ainda o vídeo do creme acetinando, que você ensinava. Eu fiz, depois desse vídeo eu fiz sim. Tá aí já na playlist. Na playlist não, tá nos vídeos do canal, né? Fiz sim, dá uma olhadinha lá, vê se consegue, se te inspira em alguma coisa. Espero ajudar, tá bom? Um abração, Carol. E o Marco respondeu pra ela. Procura no YouTube, que tem várias fórmulas, passo a passo, tem mesmo. Eu só dei um toque pessoal. Alguns toquezinhos pessoais, né? Você dá o seu também, tá bom? Um abração pra vocês dois. Vamos ver agora. A Miriam. Tudo bom, Miriam? Ah, Claudinho. Você realmente é maravilhosa. Ai, gente, vocês me matam desse jeito. Estou toda aqui. Você acredita que conseguia usar o Amarige como meu perfume assinatura por muitos anos? Ai, o Amarige é maravilhoso, né? Assim que borrifei o Elion, me remeteu a ele na hora. Mas você tem toda razão. Com certeza não é um contratipo do Amarige. O Elion é maravilhoso também, não é? É. Gostei muito dele, sim, viu? Que perfume muito bem feito. Fico tão orgulhosa das nossas perfumarias, Claudinho. Eu também. Maravilhosa, orgulhosa. São, olha, talentos, né, gente? Talentos. Temos que reconhecer. Eu sempre falo isso. Temos que reconhecer. Muito obrigada pela resenha, querida. Sou sua fã demais, viu? Ai, Miriam, muito obrigada. Eu que sou sua fã. Todo esse carinho que você me traz. Muito obrigada. Vamos ver quem vem mais. Gente, fico tão assim. Lisiane, tudo bom, Lisiane? Então, do Elion, ela disse. Eu tenho e amo. Olha, eu me rendi ao Elion também. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Vale a pena, gente. Carminha, tudo bom, Carminha? Por favor, fala do contratipo da Amarige e da Primacial. Eu não tenho ainda. Tô curiosa. Vamos ver nas próximas compras se eu coloco ele, tá bom? E assim que eu tiver, eu faço o vídeo sim, tá bom, Carminha? Um abração. Ui, pulou aqui. Peraí. Vamos lá. Vamos pela ordem, né? Pra não ser injusto com ninguém. Uma coisa que eu detesto. Aqui. João Lucas. Tudo bem, João Lucas? Eu amei esse perfume. Quando eu borrifei, me remeteu e muito o Lili Absolutio Boticário. Nossa, eu não conheço. água, né, gente? Água. O creme acetinado fica incrível com o Elion. Olha que dica boa, gente. Anota aí. Anota a dica que ele deu, né? Porque, nossa, eu gostei muito, muito do Elion. Se esse creme acetinado for bom assim, maravilhoso. Obrigada, viu, João Lucas? Muito obrigada pela dica. Luísa. Tudo bom, Luísa? Amo o Nise. Amo tanto que tem um de 100ml e outro de 50ml. Tem uma fixação e projeção fenomenal. É dos autorais que mais gosto. Tem o Zatis e o Elion. Sou suspeita. Gosto demais da Terra. Eu também gosto muito da Terra, viu? Gosto bastante, sim. Já deu até pra perceber, né, gente? Espero que conheça o Nise. Gostaria de ver a tua percepção dele. Vamos ver mais adiante, né? Bem que eles podiam mandar, né, gente? Poxa vida! Podiam mandar um pouquinho pra mim? Umas amostrias de 5ml. Não tinha problema nenhum, né, mesmo? Todas as empresas que vocês me falam aí. Haja din-din. Vamos ver. Se eu tiver, eu vou falar assim, tá bom, minha querida? Um abração. Tatiane, tudo bom, Tatiane? Acho ele muito parecido com o Woman da Ralph Lauren, perfumão. Tenho e adoro. Ele tem coisas do Woman também de Ralph Lauren, mas eu acho o Woman mais doce. Por isso que eu não levei pra esse lado. Eu levei mais pro lado do Amarige. Mas eles têm coisas ali, sim, que se visitam, viu? Tem, sim. Um abração, Tatiane. Quem vem aqui? Luana. Oi, Cláudia. Não resisti a sua resenha e dei um blind no Agente Provocator. Luana. Ah, minha nossa. Que blind bem feito. Uhul. Que delícia de perfume. É, uma delícia. Cheira a cama mesmo. Cheira, eu falei. Romance proibido. Amei. Lembra muito o Odissoar da Sisley. Mas é mais safado. Exatamente. O Odissoar é a sala, né? O Agente Provocator é a alcova. E com poucas borrifadas, usaria tranquilamente no dia a dia. Desde que a temperatura esteja mais amena. Sim, ele não é pra calor, né? Mas se usar pouquinho, ele vai ser um sabonete que vai te acompanhar o dia todo. Aí tem a interação com a minha querida Micheline, né? Mais safado foi ótimo. Estou rindo aqui. Eu também. Boa noite, amiga. Por gentileza, você pode me dizer por quanto e onde comprou o seu? Obrigada. A Luana respondeu. Alessandra, oi, querida. Paguei, peguei num desapego, não enjoei. Com frete e tudo, ficou R$210. Não sei o que vocês acham, gente. Moderem aí se vocês acham que tá caro, se não tá. Um abração pras duas. Marcela. Tudo bom, Marcela? Oi, Claudinha. Oi. Comprei o Descobre da Tera com o Nise. Achei bem gostoso. Ai, esse Nise agora. Hum. A Tera está de parabéns. Sim. Visitei a loja física deles. Surtuda. Nunca pude. Quando passei por Piracicaba. Comprei três contratipos lá, mas saí com dezenas de cheiros impregnados na pele. Eita, delícia. É, imagino. Beijos e parabéns pela resenha. Deu pra sentir daqui. Ai, que boa, Marcela. Obrigada. Obrigada, viu? Piracicaba no interior de São Paulo, né? Tem uma loja física lá. Um dia. Um dia eu faço. Mônica, tudo bom? Oi, lindona. Dizem que ele lembra o UOM. Sim. Ele lembra, só que é porque o UOM é mais doce. Um pouco. Bem mais doce. Eu adoro o UOM também, gente. Adoro. Nossa. Dai, tudo bom? Dai. Usei ele hoje pra ir trabalhar. Haha. Adoro ele. Em mim fica parecido com o UOM. Aí, gente, tá vendo? Tem algumas peles, né? Ele tá indo bem pro UOM. Mas ele parece, sim, viu? Só que entre ele e o Amarige, eu achei mais parecido com o Amarige. Porque o Amarige não é tão doce quanto o UOM. Ah, os dois são maravilhosos, né? E o Elion é maravilhoso também. Você tem que gostar do estilo. A Michelin é que tá aqui falando. Tem o Amarige das Antigas. Nossa. Sou louca por ele do jeito que ele é. Bem marcante e bem denso. Ele é mesmo. Tenho receio dele acabar porque tenho medo de terem reformulado também. Já que agora isso é moda. Ai, de muito mau gosto. Ela escreveu aqui. Verdade. Espero que não tenha reformulado e que você tenha uma excelente experiência quando for comprá-la outra vez. E mais uma delícia que é o Elion. E sonho o dia que a Tera espalha suas lojas físicas por todo o Brasil. Ai, a falência total. Beijos, minha flor perfumada rumo aos 8 mil. Beijo, Michelin. Ai, olha. Já pensou quando tiver a Tera em cada esquina, gente? Ah, minha mãe. Socorro. E seria bom, né? Seria muito bom a gente poder experimentar ali na hora. Maravilhoso. Um abração, viu? Vamos ver quem vem. Paula. Tudo bom, Paula? Conheci o Elion através de um decante e no início até viciei. Depois deixei um pouco de lado. Lembro de ter lido que ele parecia muito com o Woman de Ralph Lauren. Recentemente comprei um decante do Absoluta, contratipo da Nuance. Confesso que achei bem parecido. Pedido. Faz resenha do meu queridinho da Tera, o Scarlett. Vou fazer. Vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Essa semana já estou fazendo. Eu gosto do Scarlett também, viu, Paula? Gosto bastante. Já sequei um. Já estou fazendo outro. Já estou usando outro. Vou fazer sim. Um abração, viu, minha linda? Vamos ver quem veio me visitar. Ana Karine. Tudo bom, Ana? Achei ele muito parecido com o Woman de Ralph Lauren. Olha lá, gente. Só que as notas muito mais potentes. É. O Elion tem uma performance muito boa, viu? Muito boa. Que perfume bem feito, gente. Nossa. O Marco. O Marco está aqui me visitando. Eu estou esperando a resenha dos perfumes super atalcados. Femininos e masculinos. Abraços, querida amiga. Espera mais um pouquinho aí, tá, Marco? Que eu vou fazer sim, tá? Um abração. Hoje que eu vi o pedido. Um abração, meu querido. Agora vamos para comentários de outro vídeo. Esse aqui é do Golden Garden e do Boticário. Carla Oliveira. Bem-vinda, Carla. Linda sempre. Ai, Carla. Obrigada. Muito obrigada. Da Gi, da Gi Costa. Ela escreveu. Oba! Me apaixonei por este perfume. Olha que nem sou formiguinha. Beijos. Ele é um perfume adocicado. Ele não é doce, né? Então acho que quem não gosta de perfumes muito doces, pode gostar dele também. Assim como a Gi, né? Abração, minha linda. A Lúcia. A Lúcia Valéria. Tudo bom? Boa noite, querida. Boa noite. Gente, já chego dando like. Agora, vambora assistir. Beijo no seu coração. Ai, obrigada. Ai, tem uma interação aqui com a Maria Elisa. Eu também faço a mesma coisa. Chego dando like porque tenho certeza que vou gostar. Ai, gente. Vocês são demais. E ai vem a Lúcia falando. Notificação de vídeos dela. Nós já sabemos que vem de coisa de alto padrão, não é verdade? Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Vocês não têm noção. Ai, que delícia. Muito obrigada, viu? Ai. Vamos para a próxima. Vamos respirar. Sâmia, tudo bom? Ele é um perfumão maravilhoso. Presentes sem perder a elegância. Exato. O Golden Garden realmente é um perfumão, viu, gente? Nossa. Ele exala bastante, mas não é aquela coisa que invade. Como ela escreveu aqui. Presentes sem perder a elegância. Maravilhoso mesmo. Excelente linha essa da Boticário. Preciso conhecer os outros. Vamos para a irmã Bem Machado. Tudo bom? Oh, minha querida. Boa noite, amada. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Espero que sim. Se cuida. Fica com Deus. Beijo. Estou me cuidando. Estou me tratando. E esse carinho de vocês aqui está me ajudando bastante. Vocês não imaginam o quanto esse carinho de vocês me levanta. Então, muito obrigada, viu? Se estou melhorando, uma boa parcela, grande parcela, é por conta de vocês. Vamos ver quem mais vem me visitar. Maria Elisa. Tudo bom, Maria Elisa? Fui para comprar esse perfume no Boticário no início do ano e não encantou. Voltei para casa com o Peônia e a Pricô, da mesma linha Boticário 214, que fez mais o meu gosto olfativo. E achei mais versátil. E se tornou um dos meus três perfumes nacionais preferidos. Beijão, Cláudia. Maria Elisa. Eu não comprei o perfume. Eu comprei o creme acetinado. E assim, eu usei ele naquele dia e eu achei que não tinha cheiro de nada. As pessoas até riram da minha reação. Mas ele não estava sentindo nada, o cheiro dele. E o Golden Guard dele, ele exalava. Exalava, exalava, exalava. Ele tampou totalmente o cheiro do creme. Aí eu estou deixando descansar e eu estou vendo que ele está recuperando o perfume dele sim, viu? Então, depois eu vou analisar isso aí. Um abração, minha linda. Se não gostou desse outro combina mais, é o que combina mais mesmo, né? Eu preciso conhecer os outros, gente. Olhinha grande, não é? É muito grande, gente? Nem sei quantos tem. Quem veio? Isabela Pimentel. Ela veio aqui com... Boa noite. Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda sempre. Amanda. Tudo bom, Amanda? Muito curiosa no Golden Gardenia. Adoro o Infinity. Acho que irei gostar. Adorei suas percepções sobre ele. Beijos. Ele tem bastante coisa. Na minha opinião, do Infinity da Avon sim, viu? Tem bastante. Eu acho que quem gostar de um vai gostar do outro. O Infinity é um pouquinho mais doce. Bem mais doce, eu acho. Um abração, Amanda. Quem veio me visitar agora? Flávia. Tudo bom, Flávia? Oi, linda. Adorei o vídeo. Obrigada, Flávia. Achei que eu era louca, porque também achei parecido com o Infinity. Não! Somos loucas juntas. Toca aqui. Quando fui ver as notas no Fragrante, que eu vi que os dois têm em comum a Gardênia. Sim. Tive a mesmíssima percepção que você teve. O Infinity é mais fechado, enquanto o Golden é mais luminoso e refinado. Exato. O Golden não é tão doce. Ele dá para ser mais versátil. O Infinity é um pouquinho mais restrito ao inverno. Eu adoro o Infinity. Sempre recebo elogio. E o Golden é muito bom. Parecido com ele também. Mas dá para ter os dois. Patrícia! Tudo bom, Patrícia? Bem gostoso, mas o meu favorito é o Violeta e Sandlo. É. Ele foi meu favorito dos dois. Foi o favorito do mês, porque é uma época de usar perfumes com couro, com camurça. E eu gostei muito do Violeta e Sandlo. Não. É, Violeta e Sandlo foi o que eu comprei. Foi por indicação de vocês. Eu acho que sua, né? Gostei muito. Maravilhoso. Um abração, viu, Patrícia? Vamos ver o que mais que vem visitar. Mônica. Tudo bom, Mônica? Claudinha, eu também acho que o Golden Garden tem uma coisinha que lembra o Lantardy. É, sim. Muita gente diz que ele lembra. Mas são perfumes bem diferentes mesmo. São. Claro que tive que colocar um em cada braço para ter certeza. É, na pele eles ficam bem diferentes depois. Não bem diferentes, mas cada um segue o seu ladinho. Nessa promoção eu achei o preço incrível para um perfume dessa qualidade. Foi uma promoção boa, né, gente? Acabou, né? Confesso que caí de amores por essa linha. Eu também. Muito sofisticada. Abração. Abraço, querida. Ai, para você também, minha linda. Muito obrigada. Vamos ver quem veio me visitar. A Madi. Tudo bom, Madi? Acho que é assim que fala, né? Parabéns pela resenha, Claudinha. Obrigada, minha querida. Tenho o Golden Gardenia e também sinto toda essa luminosidade que você falou. Um abraço. Ele é, né, gente? Que perfume luminoso. Parece que tudo se ilumina. As coisas ficam douradas. Ai, eu achei ele tão gostoso. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Quem veio me visitar agora? Suelen. Tudo bom, Suelen? Ainda não consegui experimentar, mas fiquei curiosa pelas notas. Ai, Suérico, tenta conseguir. Qualquer um da linha, tenta conseguir. Nem que seja por amostrinha. As suas resenhas, como sempre, muito explicativas e incríveis. Ai, obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Vamos ver quem veio me visitar agora. A Luísa de novo. Olha lá. Não gosto muito do Boticário, mas ouvi falar tanto nesse Gordon Gardena que vou ter que passar no Boticário. Essa curiosidade vai me levar à falência, vai. Vai me levar à falência. Vai levar... Olha. Vamos de novo. Toca aqui. Como é bom assistir uma resenha séria, explicada, minuciosa. O YouTube está tão carente nesse quesito. É muito oba-oba. E pouca sinceridade. Obrigada por trazer de volta esse tipo de resenha, Cláudia. Ai, obrigada pelas palavras, minha querida. Você não sabe como isso é importante pra mim. Nossa, muito obrigada. A Magda veio fazer uma interação com ela. Essa linha 214 é diferenciada. Vale a pena conhecer. Indico também o Peone e a Pricô. Tá vendo, gente? Uma linha boa, né? Eu também quero conhecer todas. Ah, din-din. Caia do céu. O Marco. O Marco veio visitar de novo, como sempre, amigo querido. Tenho vários lançamentos do Boticário. Preciso conhecer... Não. Ele não tem. Não tem. Tem vários lançamentos do Boticário. Preciso conhecer e, quem sabe, sair com uma sacolinha nas mãos. Abraços, querida. É, Marco. Olha. Eu, se eu fosse, passava reto. Porque, olha. Parece que eles estão recuperando ali, sabe? Que eu fiquei um tempo sem comprar também, né? E essa linha aí parece que tá recuperando o prestígio da empresa, hein? A Laís Lima, minha netinha virtual do coração. Gosto demais. Amei a resenha. A avó. Ai, muito obrigada, minha linda. Mais cheirosa que existe. Vamos ver quem veio me visitar. A Francine. Tudo bom, Francine? Oi, Cláudia. Oi. Comprei o Golden Garden em novembro e cheguei a usar esse ano em fevereiro para ir no aniversário. Bem tranquilo. Adoro ele. Então, dá pra usar no verão? Hum, bem interessante, hein? Já o Infinity não dá, tá vendo? O Lanterdy não consigo. Esse parece que vai ser, né? Um pouquinho mais usável. Que bom, né? Abração, minha querida. Magna veio falar aqui comigo de novo. Golden Garden é minha mais recente paixão. Ai, verdade, né, gente? Gente, que perfume, que conquistou, né? Muita gente falou dele. Conquistou mesmo. Abraços. Vamos ver quem veio me visitar. Quem foi a próxima pessoa. Marcela. Tudo bom, Marcela? Oi, Claudinha. Esse não conheci, mas adquiri o Peony Aplicô, que acho uma delícia. O Boticário está de parabéns por esses últimos lançamentos. Estou amando suas resenhas. Ai, obrigada, minha linda. Muito completas e necessárias no YouTube de hoje em dia. Beijos pra você. Ai, beijos pra você, minha querida. Muito obrigada, viu? Vamos ver qual foi a próxima visita. Da Priscila. Tudo bom, Priscila? Que resenha perfeita. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada. Tivemos as mesmas impressões ao usá-lo. Sinto esse cheirinho de vinho, uva na saída. Depois ele vai mudando. Fica um floral com um atalcadinho na minha pele. Tem um cheiro tão confortável, tão gostoso de sentir. Tem mesmo, né? Eu amei o Golden Garden. Eu também amei bastante. Que perfumão, viu? Nossa, é bem assim mesmo do jeito que você falou. Um abração, minha querida. Vamos ver aqui. A Rose. Tudo bom, Rose? Oi, Cláudia. E o primeiro dessa linha, o Peone Aplicô. Delicinha. Agora, com a promoção, fui buscar o Golden Garden. Amei. É, gente. Esse tá, olha, recebendo muito elogio, hein? Acho que até agora ninguém veio me falar, não gosto. Não. Sempre as pessoas falam, ele é bom, ele é bom. Vamos ver agora. Eli, tudo bom, Eli? Amei. Também achei que tem um toque do Lanterdy. Perfumão. Beijos. Beijos, minha querida. Um abração. E assim, gente, terminamos dois vídeos. Olha aí, tá vendo? Uma tacada só foi bom, não foi? Um abração pra todo mundo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.